Há sete anos atrás, o Fortaleza conseguiu tão sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, saindo daquele calvário de oito longos anos disputando a terceira divisão nacional. Derrotas humilhantes e muitas vezes doloridas para a torcida tricolor, como Sampaio Correia, Brasil de Pelotas, Juventude, Macaé, frustraram por muitos anos a torcida tricolor, que achavam que nunca iriam sair daquele calvário da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas esse elenco tinha uma estrela que brilhava e que iria construir uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro. Eu estou falando de Marcelo Boec, um dos pioneiros daquele acesso. O Fortaleza começou aquele campeonato muito mal, sendo muito contestado pela torcida tricolor, comandado por Paulo Bonamigo. Vale salientar, para você torcedor tricolor, para você que não conhece um pouco da história daquele acesso do Fortaleza, o Fortaleza em 2017 foi muito mal no Campeonato Cearense, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Mas esse time tinha Marcelo Boec e foi com defesas extraordinárias que Marcelo Boec conseguiu tão sonhado acesso, juntamente com aquele elenco que entrou para a história do Fortaleza. Desde então, após aquele acesso, o Fortaleza conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou a Copa do Nordeste, vice-campeão da Sul-Americana, duas vezes disputou uma Copa Libertadores da América, fez a sua melhor participação em uma Copa do Brasil. E hoje, o tricolor encontra, no sexto ano seguido, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, algo inédito para o futebol nordestino. Se antes o Fortaleza amargava oito anos de Série C, hoje o Fortaleza comemora um terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, indo para o seu sétimo ano disputando o torneio nacional. O Fortaleza, que fez da Série C a sua história, hoje brilha nos campos e no continente sul-americano. O Leão sonha cada vez mais com voos mais altos no futebol brasileiro. O Leão está cada dia mais forte.